NOSSA Aqui Pó, essa aí eu fui humilhado Essa eu fui humilhado Essa eu fui humilhado Vou até mandar um direct pro scan aqui Essa Eu Fui Humilhado Hahahaha Uau Tem até meu prejeito Aqui mano, a diagonal foi Precisa velho Ah e foi full blaze ainda, agora Não vou poder fazer a blaze que eles vão estar tudo me esperando Né cara Mano Música Comecei na versão baixa E hoje eu to na alta Tô jogando no UROTS Onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag É hot de verdade Não é a toa que são top da atualidade Não tem segredo mano Vem se divertir Hoje passa sua PT E venha ser feliz E o rupino já jogou Música 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 Dei uma pescada Cordeiro vermelho Agora a corneira abre Música 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 Caralho, dei logo um mais fãzão, meu irmão Tá satanás de perna, mano Ah, tem roupasão Ah, me travi a concha de maré Ah, me mori, mano Me morri correndo ali ali, mano Oh, não se esquece Tá meikertinho, pode escrever pra mim Pode sair da frente Vou sair, então, hein Vou sair, vou sair Bora, bora, bora Braçaletezinho Pum Caveirinha Pum Cadê a equipe, a equipe? Ah, isso aqui vai... Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Meu Deus, mano Caralho, mas que da hora Mano, Deus, parabéns, mano Caralho da fogo Ô, filho da puta Por que tá vindo isso tudo Porque vocês não tão fazendo a box anterior, viado Vocês são maluncos, velho Como não tá fazendo a box anterior? Marado mesmo Olha isso, velho Meu Deus É um bicho só... Não é possível, velho Eu tô sem... Eu tô sem... Bate food, Julio Bate food, não tem food Bate food, não tem food Mãe, puta que eu pariu, mano Bate food, Julio Mano, eu quero saber por que que tem tanto bicho aqui assim Que na caça cinco dias aqui o bagulho não fica assim, mano Eu quero saber por que tu não bateu esse food, Julio Pra eu curar tua mãe Minha food não tá... Ela não tá nem aberta, moço Que vacilo, menino Nossa, que me pau, velho Vai, olha sem food, Elvis Puta da mãe, compra um food e desgrave Que o Waterplucky Jack teria salvado ali também Ai, mano, pelo amor de Deus Ai, caralho, tô sem... Dorvinho Ô, filha da puta, não me deixa sozinho não Desgra... Ah, vai tomar no cu Ô, Shanice, caralho Mano, você simplesmente correu na frente, viado Mano, eu falei que tava sem Dorvinho... Ah, mano, falou Na moral, pô Não, falou, mano Eu falei, tô sem Dorvinhing Volta, mano Você não viu que eu tava tomando box ali, não, mano? Presta atenção, mano Meu Deus, velho E eu... Faço... Tá ligado Nossa Meu amigo, que combo foi esse, velho Flip zero Velho com medo de chata Eu acho que sim, hein Tu morreu Tchau 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 Me Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas por TIAGO ANDERSON